A gente recebe convidado especial aqui no nosso estúdio pra gente falar sobre oportunidade, o Moisés de Matos, que é presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Moisés, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, Flávia, Cléo, equipe. Estamos aqui mais um ano, né, pra tentar realizar e vamos realizar o nosso cursinho Regina Nunes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, é uma oportunidade pra quem quer prestar vestibular, pra quem quer prestar concurso público, é um cursinho gratuito, né? Explica pra gente como que funciona o projeto, Moisés. Ok. Na última gestão, né, do Conselho da Comunidade Negra, nós tínhamos o Edivaldo Pereira como nosso presidente e era um projeto que estava engavetado há 20 anos, né? E desta vez eu sempre acredito, né, que as coisas têm que acontecer no tempo certo. E após 20 anos, nós, ano passado, realizamos esse projeto dentro da Unifev em parceria com Direitos Humanos, Prefeitura Municipal e os mentores, né, que somos nós do Conselho da Comunidade Negra de Votuporanga. Nós tivemos muitos alunos, como todo cursinho, né, até conversando com o Dr. Oswaldo Gastaldon, que ele falou que a desistência foi pouca, né? Porque começamos com 60, terminamos com 20, né, que se formaram, que receberam certificados e o mais importante é que duas moças aqui de Votuporanga tiveram uma nota de redação de 940, né? Olha só! É uma nota altíssima. Altíssima. Porque é lógico, né, todo início tem várias dificuldades e para nós não foi diferente, porque pouco apoio, tirando a Unifev, Prefeitura e Direitos Humanos, fizemos a várias mãos. Já que eu gostaria de agradecer as companheiras e companheiras que estiveram conosco nessa jornada. A importância desse cursinho é ajudar o jovem que não tem acesso a cursos particulares, né, de formação para pré-vestibulares. E ele é totalmente gratuito e comunitário, é toda a comunidade de Votuporanga. E o que é mais importante que eu acho? Não é somente a gratuidade, né, dentro dele, conforme vão os dias, nós vamos desenvolvendo provas de cidadania. Então, não é somente ir lá, ter uma simples aula, esse aluno, ele vai se formar como o melhor cidadão também, sabendo seus direitos e deveres ante a comunidade a qual ele vive e a qual ele pertence. Moisés, e quem pode participar do cursinho? São jovens a partir dos 16 anos, aí sem limite de idade, né, porque às vezes o pessoal, né, da maior idade, da melhor idade, não se coloca, né, e tem esse direito também. Por quê? Porque é um curso aberto, né, gratuito. O intuito nosso é comunidade negra e pessoas carentes de toda a nossa cidade e região, tá? Ele não abrange somente o Votuporanga. E Moisés, como que faz para se fazer inscrição? Até quando? Sim. As inscrições têm um link, que depois eu vou deixar com vocês aqui, né, pelo Google Form, ou manda um e-mail lá para o cursinho Regina Nunes, cursinho renunes, arroba gmail, ponto com. E lá já dá acesso a este aluno para poder fazer as inscrições. Caso não tenha acesso à internet, ele pode ir diretamente aqui na Rua São Paulo, na Secretaria. de Direitos Humanos. Nossa secretária vai estar lá, a Carol Bianconi, para receber todo esse público também e auxiliá-los nessa inscrição. Tem prazo, Moisés? Temos. Porque as vagas são limitadas, né? São limitadas, são 60 vagas, com uma novidade que esse ano o cursinho vai ser à noite, que foi um pedido dos nossos egressos, né, que muitos desistiram, porque, né, eu que venho de comunidade carente, comunidade pobre, nós temos que trabalhar para ajudar a família. E, infelizmente, essa questão não muda no nosso país. Então, ele foi feito para esta jornada à noite. Ele tem uma duração de seis meses, as inscrições vão até o dia 30 do 4, Então, corra, galera, porque, né, são poucas vagas, são 60 vagas. E uma novidade, que nós estaremos no Campo e Centro às terças-feiras e aos sábados. No sábado, o cursinho vai veicular na parte da manhã, que foi um pedido dos alunos. E ele também é para quem presta concurso público. Então, temos 20 vagas para os concurseiros e 40 vagas para o cursinho pré-vestibular. Pois é, e as aulas estão previstas para começar quando? Então, a aula de abertura, ela vai ser realizada na cidade universitária. É um pedido nosso para o doutor Gastaldon. Nós estaremos lá com o Tafarel fazendo um tour cultural e educacional para que esses alunos se adaptem, né? Porque uma mensagem que eu quero deixar aqui para toda a Votoporanga e região. Pessoal, a Unifev é aberta. A nossa universidade, eu falo nossa porque eu faço parte dessa história com muito orgulho, né? Desempenhamos as linhas aqui, abrimos muitas oportunidades. Tive a minha oportunidade quanto funcionário e colaborador. E a biblioteca é pública, né, Flavinha? É verdade, todo mundo pode ter acesso. Aos nossos laboratórios de informática e demais instalações. Diversos cursos gratuitos que a Unifev oferece. Porque a comunidade, às vezes, fica olhando a aparência. Sabe por quê? A Unifev é muito bem cuidada. Isso é um orgulho para nós. Porque eu considero ela a maior instituição de ensino do nosso interior no noroeste paulista. E é, né? Então, o dia do tour é lindo demais porque eles não sabem o que tem aqui dentro. E aí eles passam a ter esse contato e é um empoderamento. Verdade. Então, a outra novidade é que na quinta-feira vai ser no Instituto Federal. Por questões de espaços, salas. Então, terças e sábados, Campo e Centro. Unifev, Campo e Centro, aqui, onde estamos. E de quinta, lá no Instituto Federal. Porque também veio querer ser parceiro nosso. E estamos nessa jornada. Juntos, né? Moisés, eu lembro que no ano passado vocês estavam pedindo ajuda de professores voluntários. Ainda tem espaço? Dá para participar? Dá, dá. É só entrar pelo e-mail em contato com o professor Vitor, Vitor Pereira. Vitor, meu abraço e meu respeito. Porque ele que faz toda a coordenação sozinho. Ele que organiza as aulas e negocia com esses professores. Conseguimos fechar, mas é lógico que toda ajuda é bem-vinda. Porque é muitos dias de aula, né? É voluntário, viu pessoal? Esse pessoal não recebe salário, nada. É aquele lanchinho do conselho. Mas vem com muito amor, né? Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma palestra aqui no CEJA. E foi muito rico em conhecimento para mim. E me dá a oportunidade de falar sobre povos originários, né? Sobre diversos assuntos. E os professores manifestaram lá interesse. Que bom. Então, eu agradeço pela sua pergunta. Porque nós precisamos dessa ajuda, sim. Moisés, e o cursinho é um dos projetos, né? Que o conselho realiza na nossa cidade. Explica pra gente, né? O que vocês realizam no dia a dia, pra quem ainda não conhece qual o papel do conselho. Sim. Bom, vamos lá. O conselho, segundo a nossa administração pública, nosso prefeito e toda a comunidade, é o conselho mais ativo dentro de Votoporanga nos últimos anos. E o que ocorre? Nós temos lá palestras, né? No início do ano fizemos palestra da comunicação não violenta. Tivemos o professor Edel e o capitão Navarrete falando sobre. E o que é interessante? Tem muitos serviços que as pessoas nem conhecem, que está no acesso no celular. Violência contra a mulher, contra jovens, serviços de assistência à escola, como infelizmente estamos vendo esse crescimento. E o capitão, né, deu todos esses links. Recomendo, né, vocês poderem trazer ele aqui um dia para que divulguem mais. Porque é só um toque do celular, em cinco minutos a viatura está dentro de uma escola. Em cinco minutos está na casa dessa mulher. E hoje esse serviço está dentro do conselho. Além do que, tivemos na última semana, nós recebemos dois refugiados políticos, né, um de Guiné-Bissau e o outro da República do Mali. Que é o mestre, doutor, professor Moussa Diabat, né, e o nome é Henrique Alves, que ele é da Guiné-Bissau. E eles moram hoje, são residentes em Votoporanga. Estão trabalhando através da minha amiga Cleo Palácio. Ela que está fazendo toda essa mediação, Brasil-África, Brasil-Refugiados, colombianos, venezuelanos. E ela que faz e traz esse povo que precisa de ajuda, né. Apesar que, para mim, foi um, assim como eu posso dizer, foi emocionante eu ter um encontro com irmãos meus, africanos, originais, né, de lá da terra. Com a roupa, coisa mais linda, que ele veste capa, aqueles tecidos maravilhosos, né. E chegou com o alcorão dele, tudo. Muitas pessoas têm um estranhamento, né, como eu venho de São Paulo, isso lá não acontece. Porque, como ele falou, em São Paulo eu me senti em casa, né, porque tem mais povo preto, tem mais miscigenação do que nossa cidade, que também tem muita miscigenação. Nós não somos só periféricos, né. E temos outros trabalhos que são realizados em escolas, né. Esse ano nós estamos querendo lançar um trabalho também voltado para primeiros socorros, que o meu vice-presidente, o Tadeu Cunha, ele é especialista em primeiros socorros. Então nós estamos querendo fazer uma parceria com as escolas públicas, creches, quem quiser da comunidade, para fazer a demonstração da manobra de Heimlich. Ah, boa. Que é aquela manobra para desengasgar, né. Exatamente, porque o que ocorre, fala-se muito, mas faz-se pouco. E o nosso conselho é de ação. Então, por exemplo, estar aqui hoje para nós é uma força tremenda que vocês dão, é uma oportunidade. Para nós sermos mais divulgados, sermos mais conhecidos. As nossas reuniões são todas na última sexta-feira, realizadas na última sexta-feira do mês, todos os meses, para feedbacks do que nós realizamos, aonde nós podemos melhorar, e ela é aberta a toda a comunidade vutuporanguense, ou até não vutuporanguenses, que queiram somar conosco, né. Ontem, por exemplo, nós fomos convidados a estar indo levar palestras em General Salgado. E como eu já ajudei muitos, né, conselhos na região a serem fundados, a serem abertos, e nós estamos aqui. Funcionamos hoje na Rua São Paulo, dentro da Secretaria de Direitos Humanos. E tem mais uma novidade, né. Olha que bom. Nós estamos organizando, com o nosso jurídico, um atendimento público. Que legal. Para informações jurídicas de diversas ordens, né. De direitos, de deveres também, do cidadão. Assim como os direitos da mulher, apoio à mulher negra, né. Apoio às comunidades e informações jurídicas, né. Fazer esse link, né. Porque como nós somos ligados a todas as questões, não só afro, né. Como LGBTQIA+, como da mulher, está tudo linkado dentro do conselho. Perfeito. Então, violência contra criança e adolescente e PCD. Queria deixar mais um recado. Pessoal, PCD, por favor, vocês são muito bem-vindos aos nossos cursinhos. Eu soube pelo presidente, né, do conselho PCD da cidade, que não foi veiculado. E a gente acha tão normal isso, né. E a gente deixa esse público de fora, muitas vezes, esquecendo de mencioná-los. Então, público PCD, o cursinho é para vocês também. O conselho é para vocês. E coisas de reivindicações que vocês tiverem, como acessibilidade, dificuldades. O nosso prefeito está sempre junto conosco, a primeira-dama, nos ouvindo, nos atendendo. Então, nós somos um canal também de ligação para os idosos. Podem procurar o conselho. Muito bom, Moisés. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. É sempre muito bem-vindo para falar sobre o trabalho que vocês realizam no conselho. E agora, mais esse trabalho do cursinho para quem quer prestar vestibular, concurso público. Ter essa oportunidade de ter acesso a esse preparo, esse cursinho de graça. Muito sucesso para o trabalho de vocês. E a gente está sempre de portas abertas. Eu que agradeço, né? E eu queria falar também, antes de concluirmos, o terceiro setor, as empresas que quiserem colaborar com a ajuda de alimentos para o conselho, né? Nós precisamos de ajuda para montar os lanches. Porque o pão, nós temos. Mas nós queremos um pão com um recheio, né, galera? Essas meninas e meninas merecem. E é assustador que eu vou dizer. Eles dependem desse lanche, viu, pessoal? Eles precisam desse lanche. Então, eles chegam famintos. Ainda há muita carência alimentar dentro da nossa cidade. Então, empresários ou pessoas voluntárias, quem quer que seja, nós precisamos dessa ajuda. E nos dias também de aula, quem quiser vir conhecer, colaborar, é tudo voluntário. Todo mundo. Professores, nós do conselho e toda a galera que participa. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade riquíssima. E estamos aqui, mais uma vez, prontos para recebê-los, né? Com muito carinho, com muito amor e com muita informação. Obrigada, Moisés. Mais uma vez. Obrigada. 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 Obrigada.